Música Música Fala Aquário, tudo bem com vocês? Calma, eu espero que vocês estejam bem, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas aqui no canal, meu nome é Amanda e se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações e essa leitura é uma leitura geral para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Aquário, pegue aquilo que você sentir que é para você, o que não ressoar, solta para o Universo, lembrando sempre que as energias elas são gerais e atemporais, por isso não tem de forçar absolutamente nada para você, ok? Dê uma olhada nos seus outros signos fortes do seu mapa e na leitura mensal que já está disponível aqui no canal, nesta semana eu vou estar abrindo com o baralho das Marias Padilhas, então a mensagem é especial delas, certo? Vamos lá, Aquário, para quem tem Sol, Lua, Vênus, Ascendente e Júpiter no signo de Aquário, uma energia por favor, nossa, já pulou, a consulente podem ser vocês ou alguém que vocês estão lidando, opa, lá justiça, Gente, traições e desejos Em casa, boas notícias, separação, tem uma justiça sendo feita, pode envolver justiça dos homens Mas, eu não sei, eu tenho uma sensação de que tem algum tipo de traição judicial, tem alguma coisa na justiça em que alguém passa sua perna aí, pode ser feita, pode ser uma justiça feita para uma mulher, tá? Ou você, a mulher, pode estar fazendo justiça contra o homem, entendeu, né? Enfim, calma Mas, aqui também está me remetendo a uma outra coisa, se vocês passaram por um período de decepções amorosas, muito forte também, vocês vão receber uma conexão muito compatível, tá? Bem legal, assim, uma conexão realmente equilibrada, justa O que mais? O aquário Ó, pessoa intermediária embaixo da justiça e equilíbrio Bicidemosia Mais uma Aí, estou falando Boas notícias Traições e desejos Aquário Nossa, pessoa intermediária É, aqui não, aqui a gente tem um casal Essa traição, para muitos, é de uma mulher para uma mulher Tá? Então, pode envolver amizades Pode envolver assim Ah, estou casada, descobri que minha melhor amiga Ficou com o meu ex ou com o meu atual Sei lá, sei lá, algo nesse aspecto Entendeu? Mas, aqui é uma É um tete a tete que a gente fala É uma resolução de uma mulher para uma mulher Você pode ser um homem e estar no meio dessa situação Ou você pode ter Mas, não estou sentindo uma energia feminina Energia feminina no aspecto do homem ser afeminado, por exemplo Uma energia em mais coisas Não, não Eu estou sentindo que é uma resolução entre uma mulher Entre duas mulheres aqui E eu sinto que essa pessoa intermediária É a que vai É Apaziguar a situação É que, não sei Ó, pela porta da rua Em casa Em magia Enfeitiço Espiritualidade menor Perigo no caminho Dificuldades Nossa, isso tudo aqui é por causa de dinheiro Não sei Me fala mais sobre Me fala Ó, Vitória Tá vendo? Me fala mais sobre traições e desejo, por favor Embaraços e dificuldades Mais uma Nossa senhora Pessoa perigosa Desgastante Aqui a gente tem a figura de um homem Mas, nesse caso Pode continuar sendo uma mulher Mais uma Gente, teve uma traição aqui, sim Casamento feliz Nossa, esse casamento feliz Tá me reforçando Uma energia de confidência Acordos e negócios Tristeza e melancolia Alguém confiou Vocês confiaram Vocês confiaram uma situação A uma pessoa, tá? E eu sinto que essa consulente Para não ser você Mais uma, por favor Ou pode ser Às vezes alguém da família Que você tá acompanhando Esse processo todo O que mais? Essa consulente aqui Vitória Eu tô falando Aquário Tem Vitória pra vocês Mas aqui Eu vou falar uma coisa Vocês vão descobrir Quem é essa mulher aqui, tá? Essa mulher traiu vocês De alguma maneira Tem uma figura feminina aqui Amor passado e perdido Moedas e riquezas Isso tudo por causa de grana Ou por questões Não sei Sabe aquela coisa assim A pessoa A pessoa sabe Que você tem um problema Com alguém A pessoa sabe Que você tem um problema Judicial com um ex Estou dando exemplos Aí você tá ali conversando Pô, fulano Fez isso comigo Aí o que que acontece Essa pessoa que você Tá sendo confidente Ela tá levando Todas essas informações Pra essa Pra esse teu ex Essa tua ex aqui Né Pra que esse teu ex Essa tua ex Continue te prejudicando Não é tua amiga Gente, aqui é uma traição Pesada Traição de confiança Vocês vão descobrir Quem é essa pessoa Por quê? Porque essa outra pessoa Que te traiu Que pra muitos É uma mulher Tá interessado Na pessoa que você tava Tá interessado Nesse cargo Alguma coisa aqui Gente, teve Teve uma Uma puxada de tapete Sim Ou vocês vão Ou Infelizmente Isso pode vir Acontecer Vocês vão descobrir Uma traição aqui O que mais? Que doideira, hein? Ó Eu cortei Ela virou A libertação Pera aí A libertação A energia Da morte Marcando a morte O que mais, Aquário? O que que Aquário Precisa ouvir? O Eremita Aqui a gente tem Energia de virgem Mais uma Quatro de terra O carro Mais uma Aquário Dez de ar Eu tô sentindo Vocês vão Vocês vão Ficar um pouco Desolados Com essa situação Não vai ser Muito fácil Não Rei de terra Dez de terra Os amantes Quatro de ar Apesar de que tem Uma energia muito boa De virada Das coisas Sabe Acontecendo Positivamente Pra vocês Isso aqui Não vai ficar Assim A espiritualidade Tá vendo Tudo aqui Mas eu tô Sentindo Vocês vão Se sentir Decepcionados Aqui Vocês vão Se sentir Sozinhos Pode ser Uma situação Familiar Também Mais uma Aquário Gente Tem uma energia De traição Aqui Balete de ar Tô falando Olha a informação Chegando Pra vocês Informação Desafiadora Atrasos Ou mudanças De plano Verdade Contada Sem delicadeza Três de terra Por que Que esse Balete de ar Tá aqui Oito de água Caraca Inacreditável Olha Eu vou falar Uma coisa Pra muitos Isso vem De círculos De amizades Isso vem De pessoas Muito próximas Às vezes Pessoas da família Mas assim Vocês vão Superar Esse momento Difícil Mas vocês vão Entender Que ainda Estavam tentando Manter uma pessoa Um contexto Que já deveria Ter ido embora Da tua vida E aqui A gente não Tá falando Assim Apenas de uma Relação Com o ex Algo nesse Aspecto Tá Mas O que vai Mais machucar Vocês Nesse caso É que vocês Confiaram Em alguém Numa amizade Que é muito Próximo A vocês É isso Que tá pegando Aqui Sete de fogo E a justiça A sacerdotisa E valete de água Mais uma O que a gente Tá falando Pelo amor De Deus Tá me dando Agonia Quatro De fogo Tem celebração Nisso tudo Mas aqui A gente tá falando De alguma estrutura Assim Casamento Trabalho Relacionamento Amoroso Família A gente tá falando De uma situação Familiar Base Dois de fogo Rainha de água Ih Mas eu vou te falar Vai ser assim A virada de chave Que você precisava Porque Tavam sacaneando Feio aqui Duas pessoas Tinha uma coisa De casal Também Um casal Sacaneando Mas Uma você já tava Entendeu Uma você já tava Tentando resolver Ali Que pra muitos É um homem Ou pode ser uma mulher Enfim Você já tava ali Resolvendo A questão é que Essa outra pessoa Que você confiava Te traiu Pelas coisas Te traiu Aqui Traição Gente Aqui não tem Mais uma Quatro de falta Quatro É aquário Mas aqui Tem uma virada Não se preocupe Ai de terra Nove de água O mundo Acabou Parece que assim Vai te doer Você vai ficar mal Vai ficar triste Mas é melhor Aceitar uma verdade Mesmo Doer com aquela verdade Do que ficar vivendo Uma vida toda Uma mentira Pelo amor de Deus Eu prefiro Né Que é sendo enganada O resto da vida É Você vai ter a certeza Que Você vai começar A ligar os pontos Pô Falei aquilo Pra aquela pessoa Alguém vai soltar Eu tô sentindo Que alguém vai soltar Um negócio aqui Sabe Do nada E isso vai fazer Com que você Vire 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 as costas Realmente Pra uma situação Aqui Aquário Tem uma energia De traição Aqui sim Vamos entender melhor Porque assim Vai ser um choque E ao mesmo tempo Não vai É sobre isso Entendeu Vamos ver O que mais Aquário O Eremita Por favor Seis de copas Seis de copas Tá vendo Gente Eu tô falando Se essa situação Já não tava rolando Há um tempo Essa traição Essa situação Já não tava Há um tempo Como Como Esse seis de copas Aqui Como É Alguém que você Confiava muito A sacerdotisa O dependurado Mais uma Mas era Era o que você Era o que precisava Pra você Se movimentar Cavaleiro de espadas Mais uma Ah De paus Gente Essa verdade Fundamental Pra você fazer Um movimento Na tua vida Olha como Que você tava Quatro de ouro Quatro de terra Por favor Oito de paus Essa tava Uma energia De apego Aqui mesmo Oito de paus Vai dar um choque Aí De realidade A maga Que a gente tem Energia de virgem Novamente Forte Energia de virgem Gêmeos Aqui Olha aí De novo Oito de copas A virada de chave Que você precisava Referente a essa traição Aqui Pagem de ouro A virada de chave Pode ser uma Questão de relacionamento Amoroso Novamente Justiça Relacionamento amoroso Profissional Adaptem Da melhor maneira Na vida de vocês Ou tudo junto Também pode ser Eu vejo muitos casos De pessoas que estão Se relacionando Trabalham na mesma empresa E descobrem uma traição Às vezes O companheiro Traiu com o chefe Nossa As coisas Que eu falo Meu Deus Dez já Dois de ouros Com dez De ar Cara Aquário Você tava sendo enganado Aqui Você pode descobrir Só pouco tempo Você não descobriu Então é a confirmação Sim De que você Tava sendo enganado Tinha alguém Que tava Te mantendo Com dois contextos Leve e traz Um leve e traz Daqueles Mais um Opa Dez de espadas Quase caiu Dez de espadas De novo Acabou Acabou Não tem mais isso não Mais um Acabou Acabou a palhaçada Aqui Sete de paus É Tinha uma coisa De tentar te manter Mesmo Você Você também Tava tentando Se manter Achando Dez de ouros Achando Que é assim Às vezes É isso Às vezes Você não tava Vendo a situação Ou você estava Percebendo Algumas coisas Mas você achava Que era coisa Da tua cabeça Mas aqui Tá dizendo Que não é coisa Da tua cabeça Não Tá Não é coisa Da tua cabeça Nove de ouros Não é não Não é Cinco de espadas Rei de pentáculos O julgamento Dois de paus Não é não Agora você tem aí Um rumo Pra seguir Muito melhor Muito mais estável Entendeu Longe desse contexto aqui Eu vejo você A começão do zero Oito de água E um valete de ar Seis de espadas Virando as costas Literalmente Gente Oito de água E o Não tem outra Conotação Virando as costas Momento de paz Agora Olha aqui Olha pra quem Olha o por Cara Eu fico até Sem palavras Três de copas E um seis de espadas Olha Pro que você tá Virando as costas Três pessoas Eu falei Tinha uma relação De triângulo Se não for Triângulo amoroso Uma relação De triângulo Aqui De enganação Mais um Cinco de ouros Gente Pode ser alguém Da tua própria família Pode Pode ser alguém Da própria família Casamento Felizmente Sinto muito por isso Porque Mas olha aqui Seis de paus Antes só Do que uma acompanhada Olha como que vocês Vencem na vida Melhor Crescem Evoluem Sem ninguém Aqui Então se você acha Que você tem que se manter Numa situação Você não tem nada E sinceramente Melhor você tá sozinho Aqui Quatro de fogo Nove de água E o mundo A estrela Realizando um sonho Realização de um sonho Cavaleiro de copas Tá vendo? Tem uma nova parceria Tem um presente do divino Você foi preparado Pra esse presente aqui Tem uma justiça Sendo feita assim Tem uma traição pesada Aqui que fizeram com vocês Pra muitos Do âmbito amoroso Pode envolver profissional também Ou sua amizade Mas teve um leve traz Que misericórdia E agora A universidade Tá te presenteando aqui Com uma nova oportunidade De você ser feliz Com uma nova pessoa Um novo trabalho E viver tua vida Realizar teu sonho Longe dessa gente Mais uma Gente Olha aí Caraca Cadê o irmão? Dois de copas Aquário Fogo no parquinho Aquário Se prepara Se você acha Que você perdeu Uma conexão Ó meu Deus Sofri Para de sofrer Porque aqui Olha o que que tá chegando Aqui tá me falando Se vocês estavam Terminando com uma pessoa Há pouco tempo Né Assim Um ano Pouco Quase um ano Meses atrás Livramento Essa pessoa Tava com outra Ó Mais uma Mano Um mundo Quatro de fogo A estrela Aqui a gente tem Energia de aquário Energia de vocês Deixa eu ver Virgem Que eu falei Muito forte Gêmeos Tá Caraca Mais uma Por favor Pra gente fechar Sete de pentáculos Acolher Gente É o que você sempre pediu Não era naquela situação Que eu tava vendo Não era Cinco de copas No fundo de deck Página de pentáculos Não chore Não chore Pelo que não deu certo Viva Essa situação nova Que tá no teu caminho Se já não está aqui E pra alguns Envolve um relacionamento amoroso Três de pentáculos Com muita Muito trabalho em equipe Pode ser também Uma questão profissional Mais uma Rainha de ouros No fundo de deck Tá vendo Touro Virgem Capricórnio Ai de copas Aquário Ai de copas Aquário Isso aqui Não é qualquer coisa Não Isso aqui É um Ai de copas Isso aqui É um relacionamento Isso aqui É uma nova fase Emocional Pra vocês Vai chegar com tudo Vai te trazer Uma cura Nossa Mano Só vai Aquário Só vai Só vai Só vai Certo Que reviravolta Sobre isso Agradeço Por algo não ter dado certo Viu Espero que vocês tenham gostado Em breve Tem mais vídeos Aqui no canal Beijo